Todos queremos ser felizes, todos queremos ter mais saúde, todos queremos ter mais tempo para ficar com nossas famílias, todos nós queremos ter um trabalho que a gente ame fazer, todos nós queremos ter uma saúde financeira boa, todos queremos isso tudo, é a essência do ser humano. Quem quer ficar aqui sofrendo, passando aperto, dificuldade no trabalho, no relacionamento, na saúde, eu não conheço um ser humano que fala, ah, eu quero ficar na cama de hospital porque eu me sinto feliz quando eu estou doente, eu não conheço, em essência todos nós queremos explodir de amor nessa terra, é isso que nós somos. Falei, essa vai ser a minha missão de vida, esse vai ser o meu propósito. Como vocês podem ver, eu perdi 20 quilos nessa brincadeira. Obrigado, Fabrício. Perdi 20 quilos, estudei muito, me conectei, entrei numa essência, hoje eu durmo como direito e estou aqui com o maior amor do mundo, falando com vocês, no intuito de fazer vocês explodirem de amor e mudarem a história da vida de vocês, mudarem o filme da vida de vocês, porque é possível para todos nós, é possível para todos. Pedro, eu não consigo, Pedro, eu já tentei. Não através dos conhecimentos que eu vou te apresentar nesse processo todo. Eu tenho certeza que não. Você pode ter tentado, com todo tipo de recurso que tem aí disponível, você pode ter buscado as coisas e tal, não sei o que, mas com o que eu vou te apresentar hoje, você com certeza não chegou ainda nesse nível de profundidade. Porque todos nós podemos. Como é que as pessoas vivem hoje e por que o que elas fazem não oferece resultado? Por que eu tento mudar minha vida e não consigo? Por que eu me sinto dessa forma? Por que eu já tentei algumas vezes, já busquei orientação, já fui, fiz isso, fiz aquilo e nada deu certo? E nada aconteceu. Por que? Eu vou explicar para vocês agora. Quer ver? Nós vivemos, tá? Nós seres humanos vivemos em nossa maioria através de uma mentalidade de falta. Tá? Vê se faz sentido para vocês. Sempre está faltando alguma coisa em nossas vidas. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Que letra horrorosa, Deus que me perdoe. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Aí o caboclo vai lá e consegue um pouco mais de dinheiro. Aí ele fala assim, se eu tiver um outro trabalho, eu vou ser mais feliz. Aí o caboclo vai lá e consegue mais trabalho. Aí ele fala, bom, já tenho trabalho, já tenho dinheiro. Ah, mas me falta uma família. Eu preciso de um marido. Eu preciso de uma marida. Então eu vou correr atrás do marido e da marida. Arrumo um marido, arrumo uma marida. Agora eu estou feliz. Ah, mas me falta um filho. Me falta uma filha. Vou correr atrás de um filho e de uma filha. Vou lá eu de novo. Agora eu vou ficar feliz. Não, agora eu não vou ficar feliz não. Porque como aumentou a família, agora eu preciso de mais dinheiro. Então eu vou lá atrás de mais dinheiro. Como é que eu vou conseguir mais dinheiro? Eu preciso de mais trabalho. Não é, André? Vou atrás de mais trabalho. Quando eu conseguir mais trabalho e mais dinheiro, eu vou estar feliz. Quer ver? Mais trabalho, mais dinheiro. Agora eu vou ser mais feliz. Agora não está dando mais para ser feliz porque eu estou trabalhando tanto. E eu chego em casa tão cansado, em uma perturbação danada, isso aqui, ó. Que eu não consigo ser feliz. Sempre me falta. Quando eu percebo que nada, nada do que estiver fora de mim vai me fazer feliz. Essa é a grande sacada da vida. É aí que a gente muda. Quando nós nos encontramos com quem nós somos de verdade. Quando nós entendemos que nós somos Deus aqui na Terra. Vários eus. Todo mundo. Todo mundo é Deus aqui na Terra. Que você tem uma alma. Que você tem uma parte sua. Que é a divindade absoluta. E que essa divindade lhe confere tudo o que você quiser. E que essa alma vai cuidar de você. E vai te dar absoluta felicidade. A mentalidade da abundância. Eu tenho tudo. Eu agradeço. Porque eu tenho o ar, o sol. Eu estou feliz por ter mais um dia de vida. Porque muita gente não tem. Eu estou feliz porque eu tenho o direito de respirar. A condição de respirar. Eu tenho braços. Tem gente que não tem. Eu tenho tudo. Então eu me torno feliz. Aí, aí sim, tudo o que vier para mim, aumenta a minha felicidade. Eu já estou tão feliz. Eu já estou tão satisfeito. Eu já tenho tanto. Obrigado. 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 Aí eu começo a receber. Como é que Deus dá para a gente algo? Se a gente não se contenta nunca com o que a gente já tem? Como é que você vai querer ter mais dinheiro, mais felicidade, mais saúde, mais amor? Se aquilo que você já ganhou, a vida, Nós não agradecemos diariamente. Estamos sempre pensando que nós não temos. Que algo nos falta. O que que falta? E eu vou explicar para vocês. É amor. As carências emocionais que moram dentro de nós. Nós achamos que vamos, achamos que nós vamos sanar as nossas carências emocionais, o nosso amor, nosso prazer por estarmos vivos, com dinheiro, com trabalho, com marido, com marida, com filho, com filha. Aí piorando o caso. Com cigarro, com álcool, com droga, com comida. Alguma coisa para preencher a minha falta de felicidade. A minha falta de amor por mim. Amor próprio. Amor próprio é o caminho da nossa cura. Além de nós termos uma mentalidade pobre, porque para quem tudo falta, a pobreza impera na vida. Pobreza de saúde, pobreza de amor, pobreza de relacionamento, trabalho, dinheiro, de tudo. Porque se tudo me falta, ou sempre me falta algo, e eu viro um pedinte, papai do céu me dá isso que me falta, papai do céu me dá aquilo que eu não estou bem, papai do céu me dá um negócio, papai do céu me dá um negócio, eu não paro de pedir. Tudo me falta. Essa é a parte triste da aula, tá? Daqui a pouco vai ficar feliz de novo. Fica tranquilo. Por que que tudo me falta? Como é que acontece o nosso desequilíbrio? Isso aqui é a mente da gente, tá? Aqui é o corpo. Aqui fica o teu coração. E aqui é a tua alma. É quem você é de verdade. Aqui é o corpo. O que que acontece? Nós somos mente, corpo, emoção e alma. Nós somos essas quatro coisas. Nós não somos a mente e o corpo. nós somos as quatro coisas. E por isso que muitas pessoas vivem dor e sofrimento a vida inteira, porque não reconhecem esse conjunto aqui. Quando você se trata, todos nós somos doentes em algum grau, tá gente? Todos nós temos problemas, dificuldades, todos nós em algum grau somos doentes. Precisamos nos cuidar. Precisamos nos tratar com todo o amor do mundo. Como é que a gente cuida? Como é que a gente se trata? A gente cuida das quatro coisas ao mesmo tempo. Isso aqui, vocês estão vendo que a mente está grande e o corpo está pequenininho e o coração está apertadinho lá dentro. Isso é o desequilíbrio. O desequilíbrio humano. Como nós vivemos em estado de estresse constante, como nós estamos sempre à espreita de que algo ruim vai acontecer em nossas vidas, de que algo vai nos faltar, de que nós podemos ficar sem os nossos trabalhos, de que nós podemos ficar sem dinheiro amanhã, de que nós temos medo que nós possamos morrer, de que vai acontecer algo ruim. Então, o que acontece? O corpo fica em estado de estresse. Quando o corpo humano fica em estado de estresse, a mente imediatamente vai para o lado esquerdo, porque é aqui que está o teu raciocínio lógico. É aqui que o ser humano encontra as opções de fuga, de resistência, para caso aconteça realmente alguma coisa ruim. Eu passo o meu dia estressado, problema de todo tipo de ordem. Meu corpo está todo apertado. Minha mente está aqui no lado esquerdo, pensando como é que eu vou resolver a questão do meu relacionamento, como é que eu vou resolver a questão do meu trabalho, como é que eu vou resolver o problema que eu estou com o síndico, como é que eu vou resolver a questão dos meus filhos, e a minha saúde, a minha coisa. E tudo está aqui, do lado esquerdo. E o corpo tenso, estressado. Isso no correr de dias, semanas, meses e anos. O que acontece com uma máquina que está em estado de tensão e hiperventilação, no caso? Nós botamos a nossa mente para pensar o tempo inteiro. Vocês já não tiveram a impressão de que vocês não param de pensar? Quem já teve levanta a mão. Faz sentido. O diálogo não para. A conversa não para. É isso, Anny. É isso, Carol. É exatamente isso. Nós ficamos nessa hiperatividade cerebral, porque estamos em constante estado de estresse físico. Então, a nossa mente, ela funciona em ondas, tá? Onda beta, onda delta, alfa e gama. Quando nós estamos nessa onda delta, alta, não para. Você pergunta e responde ao mesmo tempo o tempo inteiro. Quando nós estamos, parte esquerda do cérebro, funcionando sem parar, o corpo estressado, o coração. Vocês não sentam um aperto no coração? Às vezes, uma angústia. Sente, né? É um negócio que aperta, que dói. É isso. Né, Carol? É isso. O que acontece? Esquecemos que temos corpo, o coração se aperta, a mente não para de funcionar. Estresse constante. Estresse constante. Então, a nossa vida entra em desequilíbrio. Porque nós estamos em desequilíbrio. Aqui, sai umas energias esquisitas. Aqui, sai o medo. É daqui que sai a ansiedade. É daqui que sai o medo que você quer se livrar. É daqui que sai a ansiedade que você quer se livrar. Isso aqui gera depressão. Isso aqui gera procrastinação. É desequilíbrio, gente. Pega uma máquina qualquer e faz ela girar e trabalhar, girar e trabalhar, girar e trabalhar enlouquecidamente. Ela vai começar a dar curto circuito. É isso que acontece com o ser humano. E aí você se desconecta disso aqui. Da alma. Você nem sabe que existe. Nossa alma, nossa alma é a grande fonte de amor que existe dentro de cada ser humano e pode ter certeza. todos nós somos feitos dessa energia amorosa, iluminada que é a nossa alma. A grande dificuldade em fazermos transbordar todo esse amor do qual todos nós somos feitos é as nossas barreiras mentais criadas pelo nosso ego. Enquanto o ego egoísta é responsável pela dor, pelo sofrimento, pelo instinto egoico de preservação não só de nossas vidas, mas também de tentar erroneamente manter tudo aquilo que egoicamente ele gostaria que estivesse com a gente. A alma é a libertação. A alma é o livramento. A alma é o amor generoso, absoluto, que quer que tudo e todos sejam absolutamente felizes. O ego faz com que você tenha medo. A alma faz com que você tenha coragem, fé, confiança. O ego diz pra você que isso não dá pra fazer, que você não tem condições de fazer. A alma diz pra você fique tranquilo, já está feito, já está realizado. O ego diz pra você que você não tem condições, que só as outras pessoas podem ter felicidade, que só outras pessoas nasceram para ser felizes. A alma diz pra você, eu e você juntos somos a mais absoluta felicidade existente no planeta Terra. Nós dois, a alma e você, podemos explodir de amor nessa Terra. A alma quer que você simplesmente exploda de amor nessa Terra porque ela é a força potencial de amor que existe dentro de cada um de nós. Enquanto o ego vai ficar buscando todos os motivos pra te levar a dor, o sofrimento e a limitação, a alma vai fazer com que você tenha através aí do seu coração sabedoria, saúde, vitalidade, amor, serenidade, harmonia, compaixão, gratidão, generosidade, tudo de mais lindo que existe dentro de um ser humano vem da potência amorosa da qual a alma é feita. Então, como nós descortinamos, como nós fazemos que transborde esse amor todo que existe dentro de cada um de nós que está retido, aprisionado por conta aí dos impedimentos gerados pelo nosso ego que não quer perder o domínio sobre nós. simplesmente relaxamos, acalmamos o corpo e nos conectamos com o nosso coração. Seu coração é a janela que dá entrada à existência da sua alma. É o seu coração que dá acesso à sua alma. Então, acalma a mente, silencia e controla o teu ego louco que quer ficar te controlando te levando para a dor para a limitação para o sofrimento e se conecta com o seu coração sente a sua alma transbordando você de luz e de amor. Você vai ver que não há limites para aquilo que você pode fazer na sua vida você vai ver que todas as pessoas merecem ser felizes você vai ver que você vai querer explodir de amor nessa terra. se conecta ao seu coração deixa a sua alma transbordar por todo o seu ser deixa a sua alma tomar conta de cada célula de cada átomo do seu corpo deixa a sua alma tocar você em cada ponto do seu corpo para que faça com que este se ilumine através da potência de amor da qual ela é feita. Todos nós somos feitos de amor e de luz quanto mais você libertar a sua alma quanto mais você silenciar o seu ego mais coisas absolutamente maravilhosas ocorrerão na sua vida milagres ocorrerão na sua vida você vai sentir a verdadeira plenitude a verdadeira felicidade o verdadeiro estado de amor por você ter descoberto e ter se conectado com quem você é de verdade você é um ser humano feito de amor feito de luz e ter se conectado